E o FIFA Mobile 2025 versão beta foi lançado. E nesse vídeo aqui, quero comendar sobre minhas primeiras impressões, assim como mostrar como instalar essa versão aqui. Então, sem enrolação, já roda a querida vinheta. Salve, galera! Lucas Boz aqui. E já queria pedir rapidão que você deixasse o like aí no vídeo. Se liga nesse Mbappé 95 e mais algumas cartinhas aqui, com um upgrade em seus overs. Diz a lenda que se batermos a meta de likes aí, tu vai ganhar um jarzinho no evento novo. E vídeo sobre o evento novo vai sair amanhã. Pra não perder ele, se inscreve aqui no canal, deixa o sininho ativado, que é bem importante isso aí. E também um abração a todo membro do canal. E da hora que o Gundogan já foi no City, já jogou e aparece aqui no Barcelona ainda. Mas tá bom, tem carta pra caramba aqui, que você pega só de baixar a versão beta. Beleza, Boz, mas como é que eu faço para baixar essa patifaria aí, meu querido? Presta atenção aqui no passo a passo, beleza? O primeiro passo a você fazer é esse. Você vai achar a sua Play Store e vai limpar todo o armazenamento dela. Achou a Play Store, mostrou o aplicativo, limpar o armazenamento é o primeiro passo. Depois de limpar o armazenamento, você vai desativar o aplicativo. Limpou, desativou, fechou essa parte. Agora você vai ir lá em configurações e vai ir também em conta e vai criar uma conta nova. Segue o processo para criar uma conta e aí finaliza a criação da mesma, beleza? Conta criada, você vai agora em armazenamento e vai ativar de novo a Play Store. Para isso, vai armazenamento, vai lá depois em aplicativos e acha a Play Store. E após achá-la, você vai ali em ativar. Depois de ativada, você vai abri-la ainda sem usar aquele meio novo, ok? Vai abri-la normalmente e vai baixar o VPNify, que é esse aplicativo aqui. Funciona com outros, porém eu usei esse aqui, deu certo, indico ele, VPNify. Após você baixá-lo, conecta ali no Canadá Montreal. Só funciona Canadá, Malásia e Singapura. Vai no Canadá. Após estar conectado, o próximo passo é abrir a Play Store de novo, porém agora na conta que você criou. Então você abre aí agora a Play Store e troca a conta que você estava pela conta que você criou. Está aí, aberta. Agora você vai abrir o seu navegador e vai entrar nesse link aí, que está aparecendo aí na tela. Ou que eu vou colocar com o comentário fixado, mas você vai colocar no navegador esse link aí. Com esse link aberto, você vai clicar ali em instalar a beta. Ou aqui em cima, em ir para a Google Play Store após clicar e colocar esse link aqui. Se você aperta ali em continuar, vai abrir aqui a beta e a partir daí, queridão, é só instalar ela em seu dispositivo. Tranquilo, siga esse passo a passo aí, não tem como dar erro, tá bom? Vai estar o link para você abrir essa partezinha aqui no comentário fixado ou em algum lugar aí, tá bom? Depois de baixada, mantenha a VPN ligada e abre aí a plicadeira. Não sei se desligar ela funciona ou não, tá bom? Mas eu mantive ligado só por garantia. Não é necessário fazer login depois, né? Senta como convidado e vai que vai. E agora para mim vem a principal questão. Se você não conseguir baixar essa versão beta aqui, sendo bem sincero, você não está perdendo absolutamente nada, meu querido. Porque a beta é a coisa mais simples do mundo. Não tem muito o que fazer. Eu senti que a beta praticamente não teve mudança na gameplay do jogo. Eu vou falar mais sobre isso. Parece que tudo aqui continua da mesma forma. Não tem finta nova, não tem função nova. As escalações também não tem nenhuma mudança. Vou até colocar uma formação aleatória aqui e fazer uma montagem rápida. Agora mudanças mais bobinhas, né? Sei lá. Agora tem aqui no jogo algumas faces novas. Então, sei lá, tem agora a face mini-amal bem parecida com o que ele é. E algumas outras também foram atualizadas aqui no jogo, tá ligado? Tem faces novas. Quando eu fui treinar uma cartinha, eu também notei que tem isso aqui, ó. Como se fosse um filtro para ver inegociáveis, cartas que tem XP para transferir. E aqui aparece todo mundo que você tem, né? Mas ainda assim, mantém aquela limitação para você subir a classificação de jogador usando token de masquerano. Então, como não tem token de masquerano, você joga com o que você tem aqui. Uma loucura que aparece aqui é se você clicar em alguma coisa, fala assim, ó. Desbloqueia após concluir o capítulo iniciante da campanha Jogo Rápido. A questão é que não existe o capítulo aqui Jogo Rápido, ó. Ele não tem o Jogo Rápido. Não existe. O que tem aqui é um desafio contra o Barcelona. Ah, o meu era contra o Barcelona. Aqui tá aparecendo contra o Sassuna. Rapaz, eu sofri com o Barcelona aqui ontem. Uma dica que eu dou para quem for jogar aí, né? Para não sofrer igual eu sofri ontem aqui na live. É que você equipe as suas fintas favoritas aqui antes, beleza? Senão você vai se lasgar. Se você estava no live de ontem, comenta aí. E se você já baixou a bet, está jogando ou vai jogar. Também comenta aí para eu saber o que você achou. Outras questões que eu não vi mudança. Tem uma função nova gráfica aqui, ó. Que é esse MSA 8x, que não tinha antes, que é o melhoramento. E no restante, coloquei tudo aqui, ó. No avançado e no ultra. E em questão de comandos também não vi nada de diferente através daqui. Sei lá, nenhuma coisa. Se alguém viu alguma coisa diferente aí, comenta. Mas para mim é uma fita. E para mim a grande novidade desse modo aqui é o novo modo de jogo, que é o modo Challenge. Algo mais ou menos assim que se chama. Que é um desafio entre clubes. Por exemplo, ao invés de tu jogar com o seu time, você escolhe algum clube daqui. Vou escolher aqui, por exemplo, o Barcelona. E eu posso editar. Tanto a escalação do Barcelona, escolher quem entra aqui no time. E não, eu não achei o Vitor Roque. E também não tem o Hendrick aqui na beta, pelo que eu percebi, tá pessoal? Mas você coloca aqui, ó. O meu time que você escolheu, beleza? E você joga três rodadas. Cada rodada você ganha 100 mil coins com o time que tu escolheu. E vai enfrentar outros players aqui no 1 contra 1. Eu não vou colocar uma partida aqui não, porque como eu tô com a VPN ligada e o jogo é lá do Canadá, você meio que vai pegar um ping gigantesco. Será que essa musiquinha é pra lá? Ó, entradinha em campo no X1. Ó. Vamos ver. Dá pra testar, mas como eu comentei, não tem mudança quase que nenhuma. Exceto uma coisa que eu contei também. E eu acho que sim, tá? Esse modo aqui de clube específico, eu acho que ele vem para o jogo e ele é bem interessante, principalmente para contas novas. Pra quem, sei lá, tá com o time desmontado e quer jogar uma partida meio que de igual pra igual com outro jogador. Duas pessoas com um time ali comum. E aí, sei lá, esse modo chegando com uma boa recompensa pode ser um modo bem legal pra se jogar. Olha lá. Tá diferente. A máquina tá dando um pau, velho. Que isso? Não, não posso perder de novo, não. Olha aí. Olha a troca de passos dos caras. Ó, coloquei aqui uma partida. Essa aqui é contra a máquina especificamente, tá, pessoal? Vamos ver se vai estar igual estava ontem, quando eu estava em live aqui, onde, na minha opinião, a inteligência artificial do computador estava dando um trabalhinho, tá ligado? Tipo, por incrível que pareça, eu sei. Nossa, é pra máquina. É que eu notei que estava diferente a inteligência. Deixa eu ver se está aqui também, ó. Quando eu faço uma finta assim, ó, no jogo normal, o jogador fica perdidão. Ontem não está ficando perdidão. E agora está ficando perdidão, não é possível. O que está acontecendo? Será que é só o tridormido? Caraca, mas é desafio do travessão do Júlio Cossiello aqui agora, rapaz. Ó, vamos ver o toque de bola da máquina. Ah, você vai me sacanear, a máquina. Só porque eu falei ontem aqui em live que eu estava anotando a troca de passes dele e não estava indo tão sei que marcação melhor. Agora está parecendo fácil pra cacete. Sei lá, eu indico que vocês também tentem baixar a beta aí pra ter a opinião de vocês se teve alguma mudança ou não. Eu senti um pouco diferente, mas é muito cedo pra falar. Outro estava percebendo uma coisa, agora eu estou meio que percebendo outra e eu estou com medo disso aí. Tá assim, tá realmente diferente. Mas por que eu achei legal a inteligência artificial tá um pouco diferente aqui? Porque se a máquina for menos seca em dribs e tiver assim sozinha um comportamento um pouco melhor automaticamente em modos como um contra um e modo manager, tá ligado? Vai ficar um pouco mais fácil de você marcar porque seu time não vai ir secão em tudo que é lance, tá vendo? Tipo, pra jogar aqui na versão normal e fazer essa fina que eu queria fazer agora eu já ia tomar uma taca, já ia conseguir passar facinho. Ai, desgrama de Lewandowski, beleza? Mas eu, sei lá, tá diferente, mas também não tá tão diferente, tá ligado? Eu não consigo explicar muito não o que eu achei aqui, rapaziada. Essa é a verdade. Ó, lançamento para o leva e a máquina busca, tá ligado? Sei que o time que eu tô não tá upado e essa máquina que ela é mais upadinha mas dá um bagulhozinho a mais. Se eu pego, por exemplo, no FC Mobile, jogo normal, jogar um modo torneio, pô, é muito mais fácil. Só pra não acharem que eu tô maluco, velho, eu abri o nosso joguinho aqui agora e vou mostrar uma parada. Ó, vou colocar aqui um torneio na dificuldade lendária com um time horrível como a Hungria. Aí, ó. Aqui, eu sinto que é literalmente meio que só andar. Lá, ó, executei a finta, perdidão. Executei a finta, ó, perdidão. Executei a finta, ó, perdidão. Lá eu não tá ficando perdidão assim. Eu acho isso bom, mas também grande coisa. Igual eu comentei, isso aí, se vir pra inteligência dos times, vai ser algo legal. Mas foi uma das poucas mudanças que eu notei. E meio que é isso, negado. A beta, não tem muito pra onde fugir, não. E quando eu joguei com o Barcelona aqui, era uma beta nível 5. Não tava nível 3. Era um jogo um pouquinho mais complicado. E a grande novidade, eu acho que é isso aqui mesmo. Que é o modo desafio de clubes, que eu acho que vem para o jogo. Fora isso, rapaziada. Não notei mais nada demais aqui na beta. Eu acho que é mais pra testar esse modo e trazer uma transição, né? Já que não vai ter reset esse ano. Pra transicionar entre o FC Mobile 24 para o 25 com uma grande atualização. Tanto das transferências, colocar esse modo aí e alguma coisinha ou outra. Vamos ver. Vai ser cenas para próximos capítulos, porque a beta vai durar aqui pelo menos um mês. Então vamos ver se nesses um mês aí vai ter alguma mudança significativa aqui. E vão testar algum outro recurso. É o famoso Descubra. E aí toda novidade vai ser aqui no canal. Pra não perder, se inscreve e ativa o sino. Um grande beijoca a todos. E falou, valeu, fui. E tamo junto, meus lindos.